A sétima vitória consecutiva, o segundo lugar, o segundo lugar, uma tranquilidade que todo mundo quer, Renato. Boa noite. Boa noite. Tranquilidade ainda não chegou, mas só que estamos em busca. Tranquilidade é muito boa no primeiro lugar. Estamos em busca de sair. Graças a Deus nós temos muito feliz. Como você falou, eu consegui fazer o gol. Fui feliz na finalização. O Dennis ali também cooperou para mim e eu fui feliz na finalização. Renato, tinha uma semana agora de descanso. Domingo que vem tem um América. Um jogo mais tranquilo até para o elenco depois dessa vitória? Olha, tranquilo. Não vai ser não porque todo jogo é difícil. O América vai querer tirar pontos da gente. Temos que trabalhar de igual para igual. Trabalha durante a semana e vem para chegar contra o América e sair com os três pontos. E essa semana agora a gente, entre folga e muito trabalho, o que você tem que fazer para se preparar e continuar respeitando o América? Como merece respeitá-lo mesmo se a gente já rebaixar na terceira semana? Certeza. Independente se o América está na primeira ou tudo, foi rebaixado. Temos que respeitar. Todo jogo vai ser jogo de decisão para a gente. Já queremos de segundo lugar, agora não podemos sair mais de segundo para ter a vantagem no caso. Então vai ser um jogo de igual para igual e nosso time vai dar o máximo, se Deus quiser. Tem que ter um gol. Foi na história. Se tu fazer um gol no clássico, tu não vai dormir de hoje para amanhã. Claro que não vai. E foi eleito por todo mundo como o craque do jogo. Esse bom momento, aquele jogo contra o Pernarol, acordou o time para a qualidade do campeonato? Olha, deu que sim, sabe? Não esperávamos o resultado contra o Pernarol. E acabamos sendo surpreendidos. Isso deu fraco ao lado do time. É assim que começou a crescer no campeonato, dentro do central. Começamos a ter uma sequência de vitórias no campeonato, sete vitórias já seguidas. E hoje, graças a Deus, como você falou, foi eleito o craque do jogo, o melhor do jogo. Fico feliz, mas também agradeço a todos os companheiros que cooperaram para isso. Nessa expectativa, tem a semana ainda inteira de trabalho para pegar o América. O Santa Cruz vai de uma forma diferente, até porque você vai cumprir suspensão, Leandro Souza, Alberto Senna. Dá para ter a manutenção dessa segunda colocação, já que o Salgueiro é uma equipe que vem de cara as suas derrotas e vai querer se reabilitar, já que teve um empate dentro de casa. Vai ser tranquilo para o Santa Cruz manter a segunda colocação até o final da sua primeira fase, Anantino? Tranquilo se a gente se impor, mostrar o nosso melhor dentro dos jogos. Nossa equipe vai cumprir suspensão, eu e o Everton, mas tem peça de reposição à altura. Não mais Enna, que pode jogar pelo mais esquerdo, não mais não. E o outro, o Fagner, também. Tem jogadores para reposição à altura aí, para virar atitude contra o América, dentro do América, saem com os três pontos. A distância para o Sport, que é o primeiro colocado, apenas três pontos, uma vitória. Dá para conseguir reverter isso no último jogo que vai ter lá na Ilha do Entiro? Olha, dá sim. Temos capacidade para chegar no topo, depende da gente, claro. E a gente vai querer chegar na Ilha do Entiro e sair com o pé de lá na liberdade. Esse terceiro cartão que você tomou, fica de fora contra o América? Foi dirigido ou não? Olha, no começo da partida não, mas queria tomar sim no final para jogar para o Sport. Natinho, você falou que ela ia fazer um bom valor, mas você bateu na bola aqui, bateu com o 3D, como é que foi aquela jogada? Olha, o 10 acabou, mandou a bola ali de lado para mim, eu tentei, chutei, peguei bem na bola e acabei acertando o outro direcionário. E aí, a informação é que eu sei.